Tô solteiro, separado da mulher Tô levando a vida do jeito que a gente quer Tô tranquilo, ninguém pega do meu pé Agora eu vou fazer churrasco cabaré Tô solteiro, separado da mulher Tô levando a vida do jeito que a gente quer Tô tranquilo, ninguém pega do meu pé Agora eu vou fazer churrasco cabaré Agora tô de boa, tô na casa das primas Só tenho 200 conto, mas tô cheio de menina A mulher me deixou, não vou correr atrás Não quero compromisso, não me livre, Deus é mais Tô solteiro, separado da mulher Tô levando a vida do jeito que a gente quer Tô tranquilo, ninguém pega do meu pé Agora eu vou fazer churrasco cabaré